Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarte, Ilustrações Iraldo Era uma menina chamada Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo, não ia em festas, não subia escadas, não brincava mais, tinha medo do trovão e de minhoca, não pegava sol porque tinha medo da própria sombra, não ia para fora para não se sujar, não ficava em pé por medo de cair, não conseguia dormir por medo dos pesadelos. Era Chapeuzinho Amarelo Mas o maior medo que ela tinha era medo do lobo, um lobo que ela nunca viu, que morava muito, muito longe, outro lado da montanha, num buraco cheio de teias de aranhas. Mesmo assim, Chapeuzinho Amarelo tinha cada vez mais medo de encontrar o lobo, um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, um dia deu de cara com ele, e ele era assim, Carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e um bocão de lobo. Mas o engraçado é que quando Chapeuzinho Amarelo encontrou o lobo, ela foi perdendo o medo do que tinha do lobo, o medo foi passando, foi ficando só um pouco de medo, depois o medo foi embora. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele sem ter medo, ficou envergonhado, triste, porque um lobo tirado do medo é igual um lobo pelado. E gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho Amarelo deu risada. E ele beirou, eu sou um lobo. Então, ele gritou bem forte aquele nome lobo, umas 25 vezes. Lobo, 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 bolo. Aí Chapeuzinho disse, já chega, fica do jeito que está. O lobo ficou parado, mas já não era mais lobo, era um bolo. Um bolo de lobo bem fofinho, tremendo de medo da Chapeuzinho. Chapeuzinho não comeu o bolo de lobo, porque ela gostava de bolo de chocolate. Agora ela come de tudo e não tem mais medo da chuva. Ela cai, levanta, vai na praia, entra no mato, sobe em árvore, joga amarelinho com seus amigos. E quando está sozinha, inventa uma nova brincadeira. O raio virou o raio, a barata virou o tabara, a bruxa virou a chabru e o diabo virou o bodiá. E agora ela não tem mais medo de dragão, nem de coruja, nem de tubarão, nem do bicho papão, todos esses monstros viraram seus companheiros. Fim! Gostou? Deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias divertidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias.